Peppa, veja como eu sou rápido, sou tão rápido como o Mario Kart Você é bobinho mesmo, George, nem caô você tem para ficar correndo Hum, mas eu corro muito mais rápido, Peppa Quero ver você correr mais rápido que o Copa O Copa? Hum, ele é mau, isso sim Tô dizendo, você é medroso, isso sim Fica de ordem, eu sou o Super Mario, você quer correr comigo? Uau, que legal, é o Super Mario e seu Super Kart verões, que legal! É mesmo, George, o Super Mario, que legal! Vamos, George, o Copa já está vindo aí, precisamos correr! Ha, 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 já cheguei! Agora vamos ver quem corre mais! E agora, Super Mario? O que iremos fazer? Eu vou te pegar, Piggy George! Não adianta correr, eu sou muito mais rápido! Vamos, George! Sobe logo aí! Quero ver se ele é mais rápido que nós dois! Uhul, acelera, Mario! Quero ver se ele corre tanto assim! Pé na tábua! Corre! Corre! Cai, George! Cai, Mario! Vai lá! Uhul! Ha, 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 ha! Eu vou pegar vocês! Podem correr, eu sou mais rápido! Super Mario, o Copa está bem perto de nós! O que vamos fazer? Eu tive uma ideia, Piggy George! Ideia? Diz logo, Super Mario! Ele está bem perto! George, joga essa casca de banana que está no fundo do carro, assim vamos deixar ele para trás! Que ideia legal, Mario! Eu vou jogar agora! Uai, escorreguei na casca de banana! Esse Piggy George e esse Super Mario me pagam! Fique aí, seu tarteruga cabeçuda! Seu carro não é de nada! Pela tábua, Mario! Segura firme, George! Aperte o cinto! Vou pisar fundo! Essa não! O Super Mario e o Piggy George são muito rápidos! Desisto! Chegamos, George! Foi muito legal correr com você! Foi muito legal mesmo, Mario! Tchau, George! Até mais! Tchau, Mario! Oi, turminha! Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal! E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens! Beijo, galerinha! Tchau, tchau!